Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Levy, cooperador Unimed, médico do esporte e ortopedista. Estou aqui para falar um pouquinho dos benefícios da corrida. Por que ela deve ser praticada? Ela tem muitos benefícios. Por que ela é muito comum? Porque é um esporte barato, é um esporte fácil de fazer e é um esporte que você tem resultado. Você vai ter ganho em parâmetro de saúde se você fizer na intensidade certa, com a frequência correta e com o volume correto. É óbvio que não é um esporte novo. Se você fizer, além da sua capacidade de carro respiratória ou além do que você tem de VO2, com uma intensidade muito alta, você vai ter algumas delasões por overloading, sobrecarga, por overuse, por esforço repetitivo. Mas, em se tratando de esporte, é bastante eficiente no que se diz respeito a ganho de parâmetros de saúde. A gente sabe que se você fizer o esporte gostando, com uma companhia agradável e prevenindo lesões, você vai perseverar e vai ganhar parâmetros de saúde fazendo essa atividade física que é bastante plural e bastante acessível para todos. Podemos oferecer aqui algumas dicas para você perseverar na corrida evitando lesões. Por exemplo, ter mais de um par de tênis, fazer com que o tênis em si tenha uma memória. E se você der o descanso do tênis, ele vai ter uma vida útil melhor. Por exemplo, tem trabalhos que falam em dois pares de tênis, revezando os treinos com dois pares. A gente pode falar também do aquecimento, do treino de gesto esportivo, do qual você pode fazer esse treino para que se previna de lesões por gesto esportivo incorreto. A gente pode falar de, o que mais, em termos de corrida, fazer um estudo de marcha, saber se você anda utilizando os walkers, o terceiro, o segundo walker, correr usando médio pé, ou se você faz o terceiro walker, que é o mais comum, correr na ponta dos pés mimetizando, correr descalço. Isso faz com que você tenha uma corrida mais rápida, mas isso é para quem já tem alguma certa experiência. Gente, para você que está iniciando, o ideal é que você tenha realmente um tênis que seja confortável, isso é o mais importante. Lógico que um tênis confortável é aquele que você combina um tipo de pisada neutra, supinada, pronada, confortável, que ele se adapte bem ao seu pé. Uma outra dica interessante é que você compre o tênis à noite, porque o seu pé está demaciado, está inchado do dia a dia e ele vai ter um comportamento mais parecido com a corrida. Você pode comprar roupas que facilitem a evaporação do suor, dependendo do lugar que você corre aqui na nossa realidade, como o tempo, o clima é quente e seco, realmente essa parte de hidratação é muito importante e o suor está relacionado a isso. E não fazer treinos muito que fujam da sua capacidade. Sempre crescer de maneira gradual, fazer um treino que você consiga fazer com a ajuda de uma equipe multidisciplinar. Procurando sempre um professor de educação física legal, uma nutricionista que também lhe ajude. Por exemplo, você tem dicas do que comer antes de provas longas. Por exemplo, você pode fazer uso de pastas de carboidrato quando você for fazer uma corrida de fundo, meio fundo, fundo, a meia maratona. Óbvio que você pode fazer uso de pastas de carboidrato. Termos simples, se você for fazer uma prova mais rápida, teoricamente, se você for velocista, apesar de serem provas diferentes, uma prova de 100 metros, 200 metros rasos, a alimentação é outra, você tem que fazer outros tipos de aquecimento, e por aí vai. Temos várias dicas que podem ser muito importantes para você, tanto que está começando, ou que está querendo ganhar performance na corrida.